Piranha, safada, chama o terrorista no whatsapp pra poder entrar na vara Piranha, safada, chama o Flávio no whatsapp pra poder entrar na vara Quem te viu, quem te vê novinha, lembro de tu no quizão sem calcinha Eu te comia no beco no escurinho e te tacava de quatro com carinho Meu mano o terrorista não é bonzinho, automaticamente tirar da buceta, automaticamente botar no cuzinho Meu mano o terrorista não é bonzinho, automaticamente tirar da buceta, automaticamente botar no cuzinho Vai namora bobo, essa mina é da pista, hoje ela tá contigo, amanhã com o terrorista Vai namora bobo, essa mina é da pista, hoje ela tá contigo, amanhã com o terrorista Piranha, safada, chama o terrorista no whatsapp pra poder entrar na vara Quem te viu, quem te vê novinha, lembro de tu no quizão sem calcinha Eu te comia no beco no escurinho e te tacava de quatro com carinho Meu mano o terrorista não é bonzinho, automaticamente tirar da buceta, automaticamente botar no cuzinho Meu mano o terrorista não é bonzinho, automaticamente tirar da buceta, automaticamente botar no cuzinho Vai namora bobo, essa mina é da pista, hoje ela tá contigo, amanhã com o terrorista Vai namora bobo, essa mina é da pista, hoje ela tá contigo, amanhã com o terrorista Canal Fite! Sou eu porra, é o trem! Me pica!